Hoje vamos conhecer mais um grande ilustrador da obra tolkieniana. Olá Tolkien Talkers! Hoje é dia de conhecermos o perfil do artista John Howey. Mas antes de começarmos o de sempre, já deixa aqui embaixo o seu like, se inscreva, compartilhe e ative notificações para não perder nenhum novo vídeo. Ah, e não lembre de comentar, a letra do vídeo de hoje é Jota. Vamos lá então? John Howey é um renomado ilustrador e artista conceitual nascido em agosto de 1957 em Vancouver, no Canadá. Ele mesmo não se lembra de em algum momento nunca ter desenhado. E desde bem novo já fazia suas artes com a ajuda da mãe. Mas até o ponto de atingir a idade para a escola primária, o auxílio da mãe já não atingia suas expectativas. E ele relembra de não ter ficado satisfeito com a tentativa dos dois de desenhar uma vaca. Uma vaca. Os anos de estudo foram complicados, pois ele vivia passando de uma classe de artes para classes que nada tinham a ver com ele como mecânica. Mas ele conseguiu monetizar suas habilidades na classe de biologia, onde ele e mais um amigo faziam representações de microrganismos e vendiam por 50 centavos da época. Durante sua infância ele também colecionava capas de livros, com artes principalmente de Frank Frazetta, Barry Smith e Bernie Wrightson. Mas foi durante sua adolescência que ele teve seu primeiro contato com Tolkien, através de O Senhor dos Anéis. Ele declara que, de uma maneira vergonhosa, ele tem que admitir que começou lendo As Duas Torres e só depois o retorno do rei, e aí sim ele foi ler A Sociedade do Anel. Em suas palavras, portanto, pulei no monte de Tolkien diretamente acima de Rauros e continuo mergulhando desde então. Ele declara que teve sua chama interior acendida ao ver os calendários dos irmãos Hildebrandt, que provaram para ele que era possível ilustrar um livro de tamanha escala. Note como que os irmãos Hildebrandt foram importantes para a criação do estilo da Terra-média que temos hoje, pois assim como a Ted Nesmith, os irmãos também influenciaram o próprio John Howey. Ele mesmo fez artes baseadas nas originais dos Hildebrandt, mas infelizmente elas se perderam com o tempo. No ano seguinte a sua formação, Howey passou um tempo na França, onde se encontrou na Heer, uma escola de arte e música na cidade de Strasbourg. Ele descreveu seus primeiros anos lá como um primeiro ano gasto, sem entender muita coisa, o segundo ano em conflito com o que ele tinha conseguido entender e o terceiro desesperado para sair de lá. Que loucura! Mas também declara que é muito grato pela paciência de seu professor na época. Nesses primeiros anos na Europa, ele fazia o máximo que podia em arte, arquitetura e tudo que fosse simultaneamente antigo e novelístico. Ele declara que o único trabalho que sobreviveu dessa época foi a arte do Tenente da Torre Negra de Baradour, obviamente um trabalho inspirado na obra de Tolkien. Ele declara que esse pode até não ser o primeiro trabalho a ser publicado, mas certamente foi um dos primeiros. Incrível, né? Outros dos seus primeiros trabalhos envolviam comissionamentos de cartões, comics, animações, revistas e até anúncios que ele declara terem sido um pesadelo. Segundo ele, no fim das contas, ele precisava refazer tantos rascunhos por conta de opiniões externas que no fim do trabalho não restava nada dele mesmo neles. E isso foi um forte ponto de inflexão para ele, pois ele duvidava se seria possível continuar nessa profissão. Howie trabalhou em muitos projetos e ilustrou desde Bellwolf até livros de Robin Hood, Narnia, cartas de Magic e já até escreveu e ilustrou livros infantis. Ele trabalhou muito! Mas certamente o seu trabalho mais célebre ocorreu durante a produção da trilogia de filmes do Senhor dos Anéis de Peter Jackson. Ele foi convidado via telefone na época, porém assim como ocorreu comigo e com a Inês durante a retrospectiva de 2020, ninguém se ligou que onde ele estava na Suíça eram mais de duas da manhã. É, amigos, é na madrugada que as coisas acontecem. Ele mesmo declarou em entrevista que era só uma questão de terminarem com a introdução e a conversa de vendedor deles para ele dizer sim. E muito de como ele trabalhou e colaborou com o projeto está documentado nos apêndices dos filmes, que por si só já são aí uns três dias na frente da TV para assistir. Inclusive, o design da clássica Narsil, a espada de Aragorn nos filmes, foi desenhado por ele. Muito do que influenciou Peter Jackson a escolher Howie para a trilogia está em suas publicações do passado. John estreou junto com Alan Lee e Ted Nesmith no calendário de 1987. E por pelo menos 10 anos esteve presente em vários calendários seguintes, além do famoso card game da Iron Crown, que já mostramos aqui, e mapas do Senhor dos Anéis, do Silmarillion e do Hobbit. Após os filmes, Howie participou em diversas criações envolvendo a obra Tolkieniana, como jogos, novos calendários, teve suas artes do Silmarillion como capa da coletânea da History of Middle-earth, publicou diversos livros que são compilados de suas obras durante a vida, como a Middle-earth Traveler, publicada em 2018, e até o Fantasy Arts Workshop, com trabalhos variados de 2007. Fora Tolkien, Howie já fez trabalhos para diversas obras, até mesmo George Martin, em uma edição super, super, super rara de Clash of Kings. É uma tendência com o trio de artistas terem edições ultralimitadas de George Martin, hein? E mais recentemente, claro, ele está presente com artes novas no novíssimo Contos Inacabados da HarperCollins britânica, contendo artes dos três do grande trio, algumas delas inéditas. Esperamos para, em breve, podermos desfrutar de mais novas ilustrações deste que é um dos maiores artistas da obra Tolkieniana. Bom, meus amigos, então por hoje é isso. Eu espero que tenham gostado de conhecer mais sobre a vida e obra desse grande ilustrador mais um do grande trio de artistas da obra Tolkieniana. Se ainda não fez, deixe aqui embaixo já o seu like, seu comentário, compartilhe com seus amigos e lembre-se de que você pode ajudar o canal de diversas formas. A primeira é comprando através de nossos links de compra pela Amazon, assim você ajuda o canal sem nenhum custo adicional para você. Estamos também presentes no Submarino, com uma loja exclusiva com itens selecionados a dedo por nós. E claro que você também pode ajudar com doações de qualquer valor, o que for ideal para você, sendo um dos nossos padrinhos aqui no canal. Todas as informações estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Por hoje então vou ficando por aqui, meus amigos, um grande abraço e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON